Bom dia, pra quem acordou com a corda toda, né Tutu? Fala bom dia meninas e meninos também Olha, eu tô aqui bagunçando, minha mãe tá arrumando a cama, eu tô bagunçando Caiu? Deixa a mamãe pegar Mamãe tá ficando velha Ai, toma Ih, ah não, ah rapaz Vai ficar aí agora, vou pegar não Ó seu elefante aqui, ó Rapaz, rapaz Ei Fala bom dia pessoal Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia ao Tutu, mamãe Bom dia, iniciando mais um vlog aqui no canal pra vocês Quer pegar o brinco da mamãe? Isso? Ele quer pegar meu brinco Não senhor Iniciando mais um vlog aqui pra vocês de mais um dia aqui que Deus nos deu Graças a Deus com saúde, né? E disposição pra lutar e conquistar, né? E bora começar o dia Hoje eu escolhi os dois serviços mais chatos pra se fazer numa casa Você vai contar aqui pra mim o serviço que você mais protela pra fazer Não vou falar nem detesta, né? Porque assim, a nossa casa é templo do Espírito Santo A gente não pode falar que a gente detesta fazer alguma coisa não Porque graças a Deus que nós temos, né? Mas assim, que você mais protela Hoje eu vou lavar o banheiro e limpar a geladeira Então assim, são dois serviços assim, sabe? Servicinho! Só Jesus! Então me conta aqui quais são os dois serviços da sua casa que você não curte fazer Então, só vou dar uma ajeitada nessa cama e vou correr já pra fazer isso Já tomei café, já lavei louça Né? Porque ontem minha pia não dormiu limpinha Então como eu vou lavar a geladeira Ninguém merece com a pia suja, né? Então já lavei louça, já fiz café Já deu um jeitinho aqui, né? Na carinha Já troquei o Arthur duas vezes hoje Troquei quando ele acordou Depois ele fez sujeira Tive que trocar de novo E é isso, gente E são 8h29 Ou seja, já acordei 6h30 hoje Porque alguém... Tá daquele jeito, né? Então, bora começar esse dia Agradecendo a Deus Se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Acompanha no Instagram aí Não esquece o like do amor E amiga, ativa o sininho Vamos juntas? Juntas chegar a 100 mil nesse canal Então, bora! Juntas chegar a 100 mil nesse canal E aí, gente Juntas chegar a 100 mil no canal E aí, gente E aí, gente Olha quem já tá bagunçando aqui na cama Ei, mocinho Ele tá um perigo, gente Ele tá virando super rápido Ei, ei Bagunzeiro Você tá combinando com a cama Você tá de azul também Você tá de azul, meu amor Tá de azul 좀 Ele tá te combinando A mamãe também Tá combinando, ó De azul É Vamos ali pro berço Olha lá, gente Eu vou pôr ele ali de novo, gente Que eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Primeiro de tudo Eu quero mostrar essa cama, gente Que é a mesma coxa Que eu usei, né? Da Jéssica Da Jéssica Que eu ganhei Da Jéssica e do Francisco Só que agora eu tô usando na versão verso, né? É isso que eu falo pra vocês. Você comprar um cobre-leito, um lençol... Lençol nem tanto, porque acho que não existe. Mas edredom ou cobre-leito, que seja dupla face, né? Então, numa semana eu tenho uma cama. Na outra semana eu tenho outra. Aí eu só troquei a manta. Coloquei essa azul, né? Pra contrastar com o clarinho, né? Do verso do cobre-leito. Montivei as almofadas e ficou lindo. E vocês viram que arruma rapidinho, né, gente? Então, assim, esse negócio... Esse ato, né? Não é um negócio. Esse ato de você arrumar a sua cama de manhã é uma coisa que você tira lá cinco minutos e você consegue transformar o seu dia, né? Porque, assim, se eu tiver que bagunçar toda essa cama pra deitar, eu vou bagunçar, né? Ela não é uma cama de enfeite. Mas eu fico mais desanimada em deitar aqui e bagunçar. Eu gosto... Principalmente que eu gosto quando meu marido chega de noite e a cama tá bonitinha, arrumadinha, sabe? Então, aí eu evito, né? Eu deito no sofá. Segredo. E por falar em cama, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês sabem que a Casas Franklin é o novo parceirão aqui do canal, né? Peraí que caiu aqui, gente. Peraí. Aqui do canal e lá do Instagram. E se você não me segue, você tá perdendo. Por que que acontece? Chegou mais um pacotinho lá da Casas Franklin. E eu mostrei de primeira mão lá no Instagram. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês também. Mas é importante, se vocês quiserem ver essa cama bonita no detalhe, segue lá no Instagram, amiga. Porque aí você não perde mais nada, né? Então, chegou, né? Mais um cobre-leito pra gente arrasar nessa cama. Ele é da marca Dollar, tá? Eu vou deixar pra vocês o site aqui embaixo, o cupom de desconto. É KDecora. Pra vocês comprarem lá na Casas Franklin e ter desconto, tá? Mas, quer ver essa cama bonita? Com essa coxa maravilhosa. Porque você olha assim, ó. Você fala, ah, é bonita. Mas na cama fica mais bonita, né, gente? Então, segue lá no Instagram pra você não perder, tá? Então, veio o cobre-leito e mais os dois porta-travesseiros. Alguém ali tirou a meia e jogou no chão. Arthur? Arthur? Cadê a sua meia, filho? Tá no chão, né? Eu tô vendo. Rapaz. Aí, peguei também essas duas toalhas que é... É pequenininha. Acho que ela é 79 por 79. Tá vendo, ó? Mas eu amei a estampa. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar em quatro, né? Peguei duas pra fazer jogo americano. Achei linda a estampa desse granelite, sabe? E é muito difícil você achar o tecido pra comprar pra fazer. Então, eu vou cortar e vou pedir pra Cris fazer a barra pra mim e vou fazer oito jogos americanos ou quatro guardanapos. Não sei, ainda não decidi. E peguei também, gente, outro tapete daquele mais sequinho, né? Que eu estou amando. Vocês viram aí no vídeo do tapete de chevron, né? Com as capas amarelas. Ele é muito prático, gente. Ele é muito simples, esse tapete. E ele parece preto aqui na imagem, mas... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Ele é azul marinho. Então, é azul marinho com bege pra usar com aquelas almofadas lindas que eu recebi lá da prega e martelo azul marinho. Então, eu tô querendo trocar meus tapetes todos por esse modelinho aqui porque acho que é mais fácil de cuidar e é mais fácil de armazenar também, né? O que foi? A mamãe tá falando... A mamãe tá falando com as meninas. Ô, meu Deus! Gente, ele tá muito carente. Tudo agora ele quer resolver no grito. Posso finalizar ali? Tem alguém ligando pra mamãe? Posso? Ô, mamãe tá com sono. É isso, gente. Foi isso que chegou lá da casa esfrante. Vem no copo. E eu vou deixar pra vocês aqui no bot de informações o link pro site e o meu cupom de desconto é Kadecora. Então, aproveita, compra igual, amiga. E quer ver a cama e quer ver a mesa? Se inscreve. Se inscreve, não. Acompanha no Instagram. Ele tira a minha concentração, gente. Ele tá puxando a câmera. Acompanha no Instagram que eu vou postar tudinho lá pra vocês, tá bom? E bora dar um jeito nessa criança que eu preciso começar a limpar a geladeira. Bom, pessoal, Arthurzinho dormiu. Vocês viram, né? Isso já se passa um tempão, né, gente? Mas é assim. Ele vai dormindo, eu vou fazendo as coisas, vou dando atenção pras crianças e vendo as coisas e assim vai, né? Mas, antes de eu começar a limpar a geladeira, eu quero falar pra vocês o que chegou ontem aqui, ó, da Álbum de Geladeira. Vocês já conhecem, gente, Álbum de Geladeira? Eu já tinha ouvido falar, achava muito legal, mas não tinha, né? E eles entraram em contato comigo, me solicitaram algumas fotos e pediram pra... se eu podia receber, né, esse mimo deles. E eu fiquei muito feliz, gente, porque eu acho tão lindo, tão delicado, só que eu não imaginava que seria tão emocionante como é. Uma vez a Jéssica comentou comigo que é muito emocionante receber esses ímãs, né? Mas eu achei que era, tipo, ah, são fotos, né? Mas não, gente, quando chega, eu não sei o que vem junto, sabe? Amor é um ímã. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Uma sensação gostosa de você receber momentos eternizados em ímãs, né? Eu achei muito legal, assim, eu escolhi algumas fotos, mas algumas outras eles escolheram. E tá aqui, ó, nossos momentos eternizados em ímãs de geladeira. Eu vou deixar pra vocês o site aqui embaixo. Eles criaram o cupom CADECORAVIP. Eles enviam pra todo o Brasil e o frete é grátis. Então aproveita, gente, porque não são só ímãs de geladeira, confia em mim. São momentos. Que você, a todo momento, quando você se sentir fraca, quando você se sentir triste, vem tomar uma água, né? E aí você vai olhar e vai saber por quem você tá lutando. Então é assim que eu tô me sentindo toda vez que eu olho eles aqui. Olha que coisa linda. Mas agora chega de lá, 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 né, gente? Vamos limpar essa geladeira aqui, ó. Vamos fazer um take-up de ó. Olha a bagunça. Eu vou esvaziar aqui e vou limpar, gente. Vou lavar essas peças porque por dentro da minha geladeira é vidro, né? Então, bora começar antes que ele acorde. Bom, gente, esvaziei a geladeira, ó. Isso aqui é leite condensado que cai. Isso aqui é coisa que cai, tá vendo? Vai virando as coisas aqui e ninguém põe, né, direitinho e não limpa na hora. Aí vai caindo e vai ficando sujo, né? Então eu vou tirar todas essas peças e vou lavar uma por uma porque é mais fácil, tá vendo, ó? Ela é de vidro, então é mais fácil pra lavar. Então, bora lavar. Agora eu estou aqui alone Eu odeio esta festa e eu não conheço ninguém Nós ficamos drunk e fai mas eu forgive você, você me faz você me faz eu quero você ficar aqui você será você será a death e você será você é a medicina você eu preciso 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 just to pull me out again still I need ya I'm weak for you yeah you yeah you I'm weak for you yeah you yeah you now we're back where it started you say you're sorry so we forget about it simple as that simple as that but I don't know where my heart is still all that I want is you yeah you you'll be the death I'm weak for you I'm weak for you yeah you yeah you I'm weak for you yeah you pessoal pessoal tirei todas as gavetinhas só não tirei essas porque essas não saem nem por reza braba gente é acho que elas entraram ali fixaram eu já dei uma limpadinha nelas ali mesmo agora eu vou limpar aqui dentro da geladeira eu uso buchinha com água um pouquinho de detergente e um pouquinho desse uau cloro aqui ó não fica o cheiro tá gente eu gosto porque aí fica limpinho mesmo e tira qualquer tipo de vestígio de bactéria tudo que não não tem que estar na geladeira né eu vou desligar a geladeira ali da tomada que da última vez eu limpei com ela ligada na tomada vocês me deram uma bronca e a vida inteira gente 16 anos de casada eu sempre limpei com a geladeira ligada na tomada graças a Deus nunca nada me aconteceu mas agora que eu sei que é perigoso né vai que né então eu vou desligar a tomada e vou limpar ali dentro e voltar confesso pra vocês que foi um sacrifício aqui lavar essas tudo aqui na pia porque é pequenininha né mas tem que fazer né então é o que tem pra hoje então bora é o que tem Tchau, tchau Bom gente, terminei Já voltei tudo pro lugar Já liguei a geladeira, já limpei aqui o chão Porque sempre cai uma aguinha Aproveitei que tava arrastado Também já limpei lá atrás Embora a Silvia veio semana passada, tava limpinho ainda E aí aqui, ó Tudo branquinho, gente Não fica cheiro de cloro, tá? Não fica cheiro de sabão, não tá com cheiro de nada É como se você lavasse uma louça Enxaguasse e tá tudo certo Agora eu vou guardar as coisas Aqui em cima, eu não tirei tudo pra limpar Porque, ó, o freezer tá cheio Graças a Deus Eu só dei uma passadinha de pano aqui Assim mesmo por fora, tá vendo? Aqui tem meus temperinhos Vocês sabiam que tempero, quando a gente compra assim Grande quantidade pra manter O sabor, o aroma É legal você guardar no congelador? Eu aprendi isso lá na zona cerealista Ó, tá vendo? Eu vou lá e compro E aí eu deixo meu estoque aqui, tá vendo? Ó, e fica intacto, gente O aroma, o sabor do tempero E aí conforme eu for precisando Aí eu vou repondo Fica tudo aqui guardadinho Fica a dica aí pra vocês, tá bom? Aqui também já passei um paninho aqui fora Ali eu já tinha limpado ontem, né? Antes de pôr os adesivos Aí limpei aqui fora E agora vamos organizar essa geladeira Eu adoraria ser aquela pessoa que organiza geladeira Com aqueles potinhos bonitinhos Mas, gente, eu ainda não tenho este dom Então eu vou organizar como Tradicionalmente como eu organizo aqui Depois eu mostro pra vocês E tcharam! Geladeira limpíssima! Pronta pra quê? Pronta pra receber coisas novas Gente, que delícia A geladeira fica até mais clara, né? Olha isso Gente, tava aparecendo Sei lá o quê Uma floresta Mal assombrada Essa geladeira E olha que linda, gente Tudo lindo Tudo clarinho Tudo muito bonito E olha só, gente Que brilho brilhoso Agora eu vou dar um tempinho Que o Arthurzinho acordou Vou só dar uma limpadinha nesse chão, né? Porque respinga O sabão, né? E depois do almoço Eu vou lavar o banheiro, gente Porque nem sei que horas são Deixa eu ver aqui, peraí São 11h01 Vou dar atenção pra ele Vou mexer aqui no nosso almoço E depois eu volto lavando o banheiro E depois do almoço 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 Está com o almoço E depois do almoço E depois do almoço E depois do almoço Está limpinho, né? Eu estou tão orgulhosa, gente Porque hoje eu consegui vencer Em duas tarefas bem difíceis Aqui de casa Que é lavar o banheiro E limpar a geladeira São duas tarefas assim Que a gente protela bastante Então esse vídeo Que sirve de inspiração Pra vocês, né? Às vezes tem coisas na nossa vida Que a gente protela, protela, protela Só que são necessárias Porque na geladeira A gente guarda os alimentos, né? E o banheiro Eu acho que a maior concentração de bactérias que existe numa casa Está dentro de um banheiro Então são dois ofensores gravíssimos para a nossa casa Então tem áreas da nossa vida que a gente tem que resolver aquele problema chato Que é aquele tipo, você tem que pedir perdão para aquela pessoa chata Você tem que resolver aquela questão chata Você tem que ir num lugar chato E aí você protela, protela, protela Mas na verdade, chega uma hora que a gente tem que resolver, né? E aí, ó, resolvi duas coisas super importantes Vou seguir aí a minha semaninha com a minha geladeira limpa Com o meu banheiro limpo E está tudo resolvido Então que você possa criar forças Esta palavra serve para mim também Começa a partir de mim Às vezes eu tenho problemas seríssimos para resolver E fico protelando lugares, pessoas, enfim E às vezes é só resolver para a vida continuar E limpar as bactérias ruins aí da nossa vida Seja qual for a área, né? Então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tenha se inspirado a fazer essas atividades aí na sua casinha Comenta aqui qual atividade da sua casa que você não gosta de fazer, tá bom? Se inscreve no canal, amiga Ativa o sininho Eu tenho percebido, gente Que muita gente não está recebendo notificação Então verifica se você ainda é inscrito aqui no canal Ativa o sininho Acompanha lá no Instagram Porque toda vez que sai vídeo novo O primeiro lugar que eu aviso é lá no Instagram Então você pode ver lá E correr aqui porque o YouTube, ó Está dando uma super mancada com a gente, tá bom? Compartilha com a sua amiga, gente Vamos fazer esse canal crescer Estamos indo rumo a 100 meninos inscritos E eu quero você aqui comigo E aquela sua melhor amiga Que você acha que é legal dividir com ela Quero ela aqui também comigo, tá bom? Fiquem com Deus Deixe o like do amor E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho